Reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desvoentos Sustentável da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados, faça registro biométrico. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a ouvir a apresentação do panorama da gestão dos recursos hídricos no Estado no ano de 2023, pelo Instituto Ministro de Gestão das Águas, IGAM, e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência vai suspender em breve minutos aqui, para que a gente possa aguardar se há mais algum convidado para chegar, mas acredito que em três, quatro minutos a gente esteja de volta. Então, estão suspensos os trabalhos. Wilson Guilherme Acácio, coordenador Fórum Mineiro do Comitê das Bacias Hidrográficas, presidente do Comissão da Bateria Hidrográfica e Afluentes Mineiros dos Rios Petro e Paraibuna. Guilherme da Silva Oliveira, analista de Sustentabilidade, Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, FAENG. Maurício Nicolau Assis, coordenador regional da Associação Brasileira das Águas Subterrâneas Núcleo Minas Gerais. A presidência avoca a relatoria do projeto de lei 1511-2023, em turno único. Ótimo. Passa a terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência já convidou os presentes para fazerem parte da mesa. na qualidade do autor do requerimento, que deu origem à audiência. Faço minhas considerações, mas, muito rapidamente, vou passar a palavra aos nossos convidados. dizer e agradecer a presença de vocês, para que o Marcelo e todos possamos falar das ações hoje que o IGAM tem tomado neste ano que nós estamos ainda, em 2023. um instituto importante, fundamental, desde já, já agradecer também ao Marcelo, à secretária Marília, por ter enviado o desarquivamento do Fidro. projeto que está nessa casa, que a gente espera que o mais rápido possível a gente possa aprová-lo, para que aí, sim, a gente tenha oportunidade de executar projetos importantes para Minas Gerais, na questão do saneamento básico, nas bacias hidrográficas, tão importante para a nossa população. Então, fica aqui essa mensagem, ao longo nós vamos continuar falando sobre esse tema, então, eu passo a palavra agora para o Marcelo, para que ele faça a sua explanação. Então, tem a palavra o Marcelo da Fonseca. Bom dia, deputado. Obrigado pela oportunidade, professor Wilson, Maurício, Guilherme, pela estar aqui comigo, nesse momento, para apresentar o panorama das águas de Minas Gerais. Quero mais cumprimentar também a minha equipe, que está aqui acompanhando, e aqueles que não puderam estar aqui, está acompanhando pela transmissão pela Assembleia. É uma oportunidade muito grande para o IGAM, anualmente, virar essa casa, trazer os resultados da gestão de recursos hídricos em Minas Gerais. Essa apresentação, além de dar transparência a toda a gestão de recursos hídricos no Estado, ela faz parte de um compromisso assinado do governo do Estado com a Agência Nacional de Águas, que pede que, anualmente, o Estado faça essa apresentação ao Poder Legislativo das ações da gestão de recursos hídricos no Estado. E aqui a ideia é trazer os avanços e desafios da gestão de recursos hídricos, chamando a todos a nos ajudar a vencer esse desafio da gestão de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Então, vamos à apresentação, é uma apresentação rápida e sucinta, destacando alguns dos avanços da gestão de recursos hídricos em Minas Gerais. A primeira delas, a gestão de recursos hídricos, ela tem o caráter da gestão descentralizada e participativa. E um dos órgãos máximos do nosso sistema é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, nós tivemos a recomposição do Conselho, nesse ano, de todos os seus membros e também das suas câmaras técnicas, trazendo uma oxigenação nova ao processo e também aos comitês de bacias. Os comitês de bacias, os nossos comitês estão em processo de eleição e posse. Em breve, a gente conclui todo esse processo, também garantindo a participação, professor Wilson, de toda a sociedade dentro do processo. Então, dentro do Conselho, um Conselho que é extremamente ativo, somente nesse ano foram publicados 26 atos, entre deliberações e deliberações normativas, regulamentando a gestão de recursos hídricos aqui no Estado. Deixa eu passar. Vamos lá. Ainda dentro da gestão participativa, Minas Gerais, inicialmente, com seus 36 comitês de bacia, foi um desafio, e é um desafio ainda, fazer a gestão de todos esses comitês. E o que nós percebemos, deputado, com esse avanço da gestão participativa no Estado? Que, hoje, 36 comitês, às vezes, é um número muito grande e não representa o território. Então, nós começamos um trabalho junto com os comitês, a partir de uma moção do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para apoiá-los na otimização da gestão territorial. A partir disso, nós já tivemos, foi o primeiro Estado da Federação, a unificar comitês. A maturidade do nosso sistema já está tão grande que já nos permite unificar comitês. Então, nós unificamos o comitê GD1 e GD2 e estamos em processo do SF7 e SF8. Um processo amplo, participativo, onde os comitês aprovaram essa unificação e, depois, o Conselho ratificou isso. Isso permite que nós avancemos na gestão de recursos hídricos, focando os esforços de uma forma mais otimizada. E temos também o ProComitês, que é um programa com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que premia também os comitês de bacia. Os nossos comitês, professor, estão de parabéns. 100% de certificação no ano passado, e acreditamos que esse ano também seguiremos com esse mesmo índice. E falar um pouco aqui dos instrumentos da política de gestão de recursos hídricos. São uma série de instrumentos que estão interligados. Eu vou passar com destaque em alguns deles, o que a gente tem de desafios e avanços com relação a eles. Começando, o principal deles, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos. É um plano que está sendo atualizado pela nossa equipe, é um processo também participativo. Estamos ouvindo todos os atores do processo. Na próxima reunião da CETEP, nós já levaremos algumas informações referentes à avaliação da implementação do plano atual, e já indicando algumas medidas que precisam ser incorporadas no novo plano. E também os planos de bacia. Minas Gerais também hoje tem 100% do seu território com planos de bacia. Alguns já em fase, inclusive, de atualizações e revisão, em função do seu horizonte de planejamento, já está superado. O enquadramento, acho que é um dos desafios ainda para a gestão de recursos hídricos no Estado. Ele é uma composição dos três rios. O rio que temos, o rio que queremos e o que podemos, onde precisa ter uma grande participação de toda a sociedade para ajudar na definição de qual é esse rio que nós queremos. E o que a gente pode ter, em função das nossas particularidades regionais, é um instrumento que ainda não está 100% implementado no Estado, mas há um esforço grande do IGAM com seus parceiros, como a Agência Nacional de Águas, as agências de bacia, os comitês, para que a gente consiga fazer essa revisão de alguns e a elaboração de outros dentro dos próximos anos. A cobrança, Minas Gerais também é um Estado que tem 100% de cobrança aprovada em todo o seu território. É um desafio para a nossa equipe operacionalizar isso, mas nós estamos hoje trabalhando para que esse recurso que é repassado aos comitês de bacia, e tem hoje também, deputado, um compromisso do governo de não contingenciar esse recurso. No passado, esse recurso ficou contingenciado, hoje todo recurso arrecadado imediatamente, ele é repassado às agências equiparadas, e o recurso que foi contingenciado no passado, nós temos aí um acordo que ele está sendo cumprido fielmente de repasse aos comitês de bacia. Ainda é um desafio para a cobrança transformar o valor arrecadado em valor investido. É um trabalho que os comitês, o IGAM e as agências estão trabalhando para dar uma maior efetividade nesses recursos, Guilherme, de forma que o recurso arrecadado seja investido na bacia e melhore a realidade das nossas bacias hidrográficas. Sistemas de informação ainda é um grande desafio para o Estado como um todo, mas para o SISEMA e para o IGAM não é diferente avançar com sistemas de informação. Mas, recentemente, na Semana das Águas, nós lançamos o monitoramento remoto integrado das águas, que é um site e também um aplicativo que permite um acompanhamento online da situação da disponibilidade hídrica no Estado de Minas Gerais, a partir das estações telemétricas, e permite também um acompanhamento das vazões captadas. Então, em breve, os usuários, os maiores usuários de recursos hídricos, também serão chamados a enviar telemetricamente os seus dados para o sistema, permitindo um acompanhamento e uma transparência com relação à utilização dos recursos hídricos no Estado. E a ideia é SISEMA, que é uma grande plataforma do Estado, do governo de Minas, para transparência das informações, muitos dos nossos dados estão lá, aí é um exemplo da camada de outorga e de usos insignificantes que estão deferidos no Estado. Penalidades, Minas Gerais, na nossa política, é um dos poucos estados que coloca a penalidade ou a fiscalização como um instrumento da política de recursos hídricos, diante da organização administrativa do SISEMA. Hoje, as ações de fiscalização, elas estão concentradas na Subsecretaria de Fiscalização da SEMAD, com o apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente. O IGAM, ele faz apenas a fiscalização das barragens dentro da Política Nacional de Segurança de Barragens. Outorgas, acho que é um dos instrumentos mais conhecidos da política, foi um desafio grande para o IGAM. O IGAM, ele retomou a gestão das outorgas em 2018, onde havia ali um passivo de 25 mil processos acumulados, e, em função de um grande esforço de toda a equipe, nós conseguimos concluir esse passivo. A gente observa exatamente isso, os últimos anos ali, depois de 2019, o grande número de outorgas, tanto superficial quanto subterrânea, que foram concedidas. Tudo isso estava represado. Isso hoje, a gente tem aproximadamente 3 mil processos em tramitação dentro do IGAM, que, para a gente, é a rotina. Mensalmente, chegam 1.200 processos. É, mensalmente chega 1.200. Então, ter 3 mil processos ali é tranquilo para a equipe, não é, Jane? E, trazendo aqui um pouco do panorama do uso da água no Estado, a gente vê aí que grande parte da água, hoje, no Estado, é destinada ao setor agropecuário, não é, Guilherme? É, importante setor aí da economia mineira. E, quando a gente olha no território, a gente vê regiões como Alto Paranaíba, Noroeste, e o Triângulo, as regiões onde tem uma maior demanda de água, para o setor de agropecuário. E, quando a gente vem aqui na região metropolitana, leste, aí já começam a aparecer outros usos, como os usos industriais, e abastecimento público como principais usos. Em termos de vazão, nós temos aí grande parte da água utilizada a partir de água superficial ainda, grande parte, mas nós estamos percebendo que há um aumento da utilização da água subterrânea. Acho que, em função do que a gente percebe aí, da redução da vazão dos nossos corpos hídricos, e também algumas regiões, como é a região do Noroeste, Triângulo, que a gente já tem as áreas de indisponibilidade hídrica, as pessoas começam a migrar para a água subterrânea, e que também é um desafio. A gente está vendo algumas regiões, como é a região do Norte de Minas, onde o volume de água subterrânea também já está aí com algum grau de comprometimento. Aí, de forma mais ilustrativa, onde estão os nossos maiores usuários de recursos hídricos, tanto subterrânea quanto superficiais? O primeiro aí é subterrâneo, a gente vê ali uma concentração aqui na região metropolitana, e o grande parte ali no Alto Paranaíba, com um volume grande de água subterrânea utilizada ali, e a água superficial da mesma forma. A gente vê ali a região onde nós temos ali os nossos polos de irrigação, com um grande volume de água sendo consumido naquelas regiões. Isso, obviamente, quando faz uma leitura dessa imagem anterior com essa, a gente vê exatamente onde nós temos os maiores problemas. As áreas de conflito, é um conceito de indisponibilidade hídrica, que é uma demanda de água superior à capacidade de fornecimento pelos nossos mananciais. Então, o primeiro gráfico ali, o primeiro mapa, indica as áreas de conflito superficiais, estão ali voltando, uma concentração no Noroeste, no Alto Paranaíba, e alguns outros casos mais pontuais espalhados para o resto do Estado. Nós avançamos na gestão dessas áreas por meio de uma gestão participativa dos usuários. Foram criadas as comissões gestoras locais, que é uma comissão de usuário, que, de forma conjunta, define qual é a melhor utilização da água disponível. Obviamente, a partir de critérios técnicos estabelecidos pelo IGAM, uma participação ativa dos comitês de bacias, quando necessário, isso permitiu um grande avanço na regularização dessas áreas. Hoje, nós temos poucos processos ainda pendentes de análise, e a maioria deles são retificações para aprimoramento da gestão nesse território. E o segundo mapa ali é as áreas de restrição e controle de água subterrânea, que tem um conceito muito parecido com os de conflito superficial, onde eu tenho uma demanda de água também superior. Nós temos duas regiões, por enquanto, com essa situação, que é uma na Chapada do Batalha, e a outra mais recente, que foi, inclusive, pauta de grandes discussões nos últimos meses, que é a região do Verde Grande, no norte de Minas, que, a partir de um estudo elaborado pela CPRM, o Programa Águas do Norte de Minas, e uma deliberação normativa do Conselho Estadual estabeleceu algumas regras, e a gente identificou que aquela região ali tem uma região crítica, e a gente precisa ter uma gestão específica, tanto é que foram publicadas a restrição e controle dessas áreas no norte de Minas. Barragens de Água, a Política Nacional de Segurança de Barragens, ela define alguns atores dentro da operacionalização dessa política, então, cabe ao IGAM, como órgão outorgante, a gestão das barragens de água, exceto aquelas destinadas às atividades de mineração e de geração de energia. É um desafio grande. Minas Gerais, em função do seu território, tem um grande número de barragens. O primeiro mapa, ele indica ali a localização das grandes barragens, são aquelas barragens sujeitas à outorga, e o segundo, que está com aquele mapa de calor, a gente optou por fazer uma representação diferente, porque é tanta, são 30 mil barragens de uso insignificante, que são as pequenas estruturas, que, mesmo sendo pequenas, não necessariamente não trazem riscos. Então, é um desafio do IGAM, de toda a sociedade mineira, principalmente do setor rural, Guilherme, trazer esses usuários para adotar as práticas exigidas da Política de Segurança de Barragens. Hoje, que são as maiores estruturas que estão aí dentro de um cronograma, que foi estabelecido de cadastro, de acompanhamento, nós temos 734 que estão dentro do Sistema Nacional de Informação. 30 mil só? Só 734. É um cronograma que nós estabelecemos, não dá para a gente receber tudo de uma vez, então, ele está escalonado a partir do tamanho dessas estruturas. Em termos de qualidade de água superficial, o IGAM, ele é conhecido nacionalmente pela qualidade do nosso programa de monitoramento, começou lá em 97, na época lá com 117 pontos, hoje nós estamos aí com 685 pontos, uma grande rede de monitoramento em todo o Estado, uma parceria grande com a Agência Nacional de Águas também, através do programa Qualiáguas, que aporta recursos de apoio à implementação dessa rede. Alguns resultados desses estudos, a gente observa como que a qualidade da água no Estado vem avançando nos últimos anos, a gente observa que ainda é um desafio grande melhorar a qualidade dessas águas, os principais fatores de pressão que levam a essa situação é a questão do saneamento básico, então, é um desafio avançar com o saneamento básico, melhorar a qualidade das nossas águas, não é, professor? Para que a gente tenha aí uma água em qualidade também, além de quantidade. Ali, na tabelinha, alguns dos nossos principais corpos hídricos que têm ali uma contaminação alta, só para a gente ter uma referência de onde eles estão. Todo o material está sendo apresentado aqui de forma bem rápida, todo esse material está disponível no site do IGAM, os relatórios, principalmente de qualidade de água, tem lá as informações detalhadas. Marcelo, rapidamente, aquele último quadro ali, ele representa o quê? Aquele 100%, que a minha vista não é muito boa, por isso que eu olho aqui de vez em quando. Está lá 100% no Paraibuna, 100%, 75%, aquilo é a qualidade da água? Isso, é o percentual de amostras que apresentaram ocorrências acima do limite. Então, todas as amostras que nós coletamos, todas elas estavam acima do limite, assim, para 75% e os outros também. A gente observa que tem uma relativa melhora, lá em 2019, aqueles corpos hídricos listados ali, por exemplo, velhas, o segundo ali, o BV 142, foi 100% em 2019, 75% em 2020, 2021 voltou para 100%, e agora, em 2022, foi 50%. Então, tem uma variação aí ao longo do período, depende muito da época que coleta a amostra, tem toda uma série de variáveis que interferem, mas, quando a gente olha a tendência, a gente vê que são pontos realmente críticos, que sempre tem ali uma contaminação acima do esperado, o que está estabelecido nas normas. Os parâmetros estão acima do que está estabelecido nas normas. O IGAM também, ele faz aí um acompanhamento ativo da qualidade das águas associada aos desastres, então, nós temos um acompanhamento tanto na bacia do Rio Doce, quanto na bacia do Paralpeba, mais ativamente na bacia do Paralpeba, a gente acompanha aí o monitoramento, tanto na nossa rede, quanto na rede que é operada pela Vale, e a gente publica mensalmente um boletim trazendo as informações com o olhar do cidadão. Então, a gente pega as informações que são extremamente técnicas e faz um tratamento dela de forma a que a população, principalmente o Ribeirinho, que está ali ao lado do Paralpeba, saiba como que está a qualidade da água naqueles trechos. Eu até pediria, se for possível, quando, desses dados que são publicados, se for possível, o envio a esta comissão, porque, em uma audiência pública aqui, nós fizemos um questionamento que a Vale também faz esse monitoramento. Nós solicitamos a ela esses dados e nunca nos foi enviado. Então, para a gente ter esse acompanhamento, na época que nós fizemos até uma visita naquele sistema, o sistema até bonito, de tirar a água lá e volta lá para o Rio de novo, mas, infelizmente, não tem a capacidade suficiente da gente pegar a qualidade da água do Paralpeba antes do Corre do Feijão, onde que há o rompimento, e ao decorrer ao longo do Rio Paralpeba. Infelizmente, nunca foi nos enviado. Então, se for possível, quando for essas publicações, seja enviada essa comissão para que a gente possa acompanhar também. Perfeitamente. A gente já encaminha o último que foi publicado e a gente trata nesse documento de forma bem ilustrativa o mapa indicando onde estão os pontos e uma escala de cores fazendo a comparação ao que era antes do rompimento, o que foi durante aquela fase mais crítica e a situação atual. Então, é bem dinâmico mesmo e fácil a interpretação. Fazemos também o trabalho de monitoramento hidrometeorológico, o IGAM, ele é responsável pelo SINCH, que é o Sistema Oficial de Previsão do Tempo do Estado e a gente publica em parceria, a gente publica diariamente a previsão do tempo e alertas referentes às situações de extremo, de chuva intensa, tempestade, granizo, e uma parceria com a Defesa Civil faz com que esses alertas, agora, de janeiro a setembro foram emitidos 12.440 alertas. Então, a gente capta a informação, repassa para a Defesa Civil, que acho que todos vocês, ou a maioria, tem cadastrado aquele SMS e recebe essa informação. Então, é uma informação produzida pelo IGAM. Então, nós trabalhamos tanto com a parte de meteorologia, previsão do tempo, e também o acompanhamento hidrológico dos nossos corpos hídricos, publicando também em boletins. Anteriormente, essas informações, elas ficavam somente em relatórios, PDF, disponível no nosso site. Agora, com o Mira, você também consegue acessar o Mira e avaliar. Aquele último mapa à esquerda, ali, que são o mapa do Mira, cada uma daquelas bolinhas, ele indica o nível de escassez hídrica a partir dos critérios da deliberação normativa. Então, dando também essa facilidade de acesso e participamos como integrantes do monitor de secas, que é um trabalho também feito pela Agência Nacional de Águas, onde os estados são convidados a participar como atores, revisores, e disponibilizam também essa informação de como que está a situação da seca no país, especialmente aqui em Minas, com o trabalho da nossa equipe. O IGAM, ele tem focado muito na ciência e inovação. Gestão de recursos hídricos é muito técnico, precisamos ter cada vez mais estudos e conhecimento agregado às nossas tomadas de decisão. Então, nós publicamos anualmente um documento, que é o relatório de gestão e situação das águas, que faz de forma detalhada esse panorama que estou apresentando aqui. Temos também a Revista Mineira de Recursos Hídricos, é uma forma do IGAM aproximar aos pesquisadores e fomentar que os estudos sejam estudos aplicados à problemática da gestão aqui no Estado. E o programa Cisema Consciência, que é um programa, um talk show, em que a gente convida especialistas para apresentar o que tem de novo aí em matérias de meio ambiente, recursos hídricos. Ele é um programa que é coordenado pelo IGAM, mas ele traz temas de todo o Cisema. Então, ele é bem transversal dentro do Cisema. E alguns acordos de cooperação técnica com instituições de pesquisa para desenvolver esses estudos. Nós temos, por exemplo, um com a CPRM, que está fazendo um novo estudo de disponibilidade hídrica subterrânea no Estado de Minas Gerais, no Centro Sul do Estado, e outros que têm esse objetivo de apoiar-nos no estudo da situação hídrica do Estado de Minas. A gente preza muito pela transparência das nossas informações. Então, nós temos uma série de canais de informações para isso. O próprio site oficial, o portal Eifroído, que é um grande repositório, tem todas as informações de gestão de recursos hídricos disponíveis para acesso a qualquer cidadão. Os nossos dados de qualidade de água estão lá. Todos os documentos produzidos ficam disponíveis no InfoHídro. Ele direciona para um repositório, que é uma biblioteca digital, que organiza essas informações. O CINGE, que é onde nós temos as informações da previsão do tempo. O portal dos comitês, que é o portal que coloca lá toda a documentação, quem são os membros, atas, decisões dos comitês. O site da revista e um painel de indicadores, onde a gente tem os principais resultados, não só do IGAM, mas como de todo o SISEMA. Capacitação, também é um grande desafio. A gente tem aí uma grande rotatividade de membros do sistema, principalmente dos comitês de bacia. Então, nós fazemos, estruturamos um programa para capacitar continuamente esses membros para que seja uma representação qualificada. Nós temos aí uma série de atividades sendo executadas, esse ano foram 24 atividades de capacitação com 1.700 usuários capacitados, usuários de uma forma geral, que pode ser tanto servidores do IGAM, membros de comitê, enfim, do conselho, que participam desse programa. São públicos alvo do programa de capacitação e a maioria desses programas são EAD. Então, eles estão disponíveis na trilha do Saber, que a gente faz campanhas de divulgação, mas a grande maioria é aberto, é fluxo contínuo que pode ser acessado a qualquer momento. Pacto das Águas, uma iniciativa da Agência Nacional de Águas, buscando somar esforços com todos os governos estaduais para avançar com a gestão de recursos dos ídolos. Minas Gerais assinou um evento com a presença do governador Romeu Zema. Isso, estava lá acompanhando o evento, não é, deputado? Onde a gente teve a oportunidade de assinar o pacto e já também iniciar um outro programa, que é o Qualiáguas, que é um programa importante para Minas Gerais. O Pacto das Águas traz ações em três grandes eixos, gestão das águas, saneamento e gestão das barragens. É uma forma de organizar as ações que são executadas de forma conjunta pela ANA, pelo IGAM, pela ARSAI, pela própria SEMAD, nesses eixos que são os eixos do pacto. para a gestão, que é um programa de apoio e fomento ao aprimoramento da gestão de recursos hídricos no país. Minas Gerais aderiu esse pacto já há um tempo. Nós já estamos hoje finalizando o segundo ciclo e vamos iniciar as discussões para o terceiro ciclo de 2024, 2028. Minas Gerais têm sido e é uma certificação, é atribuída uma nota em função das metas que são pactuadas. Tem metas estaduais, federativas, para que a gente aprimore cada vez mais a gestão. A gente tem sido bem avaliado nessas fases e a gente recebe em compensação um repasso financeiro que nos ajuda a aprimorar e investir no próprio sistema. o IGAM elaborou no final do ano passado um planejamento estratégico colocando qual é revisitando qual é a nossa missão, visão e valores hoje dentro dessa nova perspectiva a nossa missão institucional é promover a implementação da política de recursos hídricos com foco com o aumento da segurança hídrica que é um grande anseio da sociedade mineira e estamos trabalhando num planejamento tático e operacional para avançar com a implementação dessas para o alcance desses objetivos que foram estabelecidos dentro desse planejamento esse planejamento foi feito ano passado quando o IGAM estava comemorando 25 anos e foi intitulado IGAM do futuro o olhar dos servidores do IGAM e foi um processo participativo para a construção desse IGAM 25+. O programa Somos Todos Água que é um grande programa também do governo do estado de revitalização e segurança hídrica atuando em três grandes eixos que é conservação e restauração da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos produção sustentável e uso racional de recursos hídricos e saneamento controle de poluição e obras hídricas então todas as ações desse programa vão permear por esses três eixos e o primeiro produto dentro desse plano é o plano mineiro de segurança hídrica que está em elaboração havia a previsão dele ser concluído nesse ano mas em função da complexidade dos estudos a gente vai ter um atraso desse programa ficando para meados do ano que vem onde a gente vai ter além de todo um diagnóstico da situação hídrica do estado a identificação de áreas prioritárias para intervenção com vistas a alcançar a segurança hídrica e também um banco de projetos de forma a ser já executivo também esse programa é um plano que vem sendo feito de uma forma muito participativa várias oficinas virtuais e presenciais onde a população mineira é ouvida de forma a incorporar dentro dos critérios que nós estamos utilizando tanto do diagnóstico quanto de priorização de áreas a visão local tanto do comitê como da sociedade como um todo e aí já caminhando para o final ao longo da minha apresentação eu fui trazendo alguns desafios mas aqui organizei eles para ficar fácil a interpretação então o primeiro deles potencializar a gestão participativa promovendo discussões e ações em prol das mudanças reais do território professor Wilson a gente tem conversado muito acho que os comitês hoje já tem uma maturidade grande que agora precisa focar em ações de mudança de realidade agora com a cobrança implementada em todas as bacias é o momento de a gente focar nessas ações de mudança da realidade local promover capacitações continuadas de todos os atores do sistema garantindo uma tomada de decisão de forma qualificada e técnica gestão de recursos hídricos eu brinco não é para amadores nós precisamos ter ações muito bem definidas e fundamentadas tecnicamente elaborar novos estudos de disponibilidade hídrica incorporando vazões sazonais critérios regionais de outorga a gente vê aí uma mudança do clima isso interfere diretamente na disponibilidade hídrica então a gente precisa estar sempre atualizando essas informações implementar a outorga de lançamento de fluentes em todas as bacias mineiras ainda é algo que ainda é um grande desafio para o IGAM isso alinhada com a efetivação do enquadramento o enquadramento ele só vai ser efetivado se eu tiver outorga de lançamento e se isso estiver sendo feito de forma integrada garantir a efetivação da cobrança em todas as bacias atuando em conjunto com os comitês entidades para redução da inadimplência a gente vê aí que a gente tem hoje um índice de inadimplência que varia de 15 a 20% um índice grande que a gente precisa trabalhar para que o usuário perceba qual é o real valor da água fazendo o seu pagamento e viabilizando as intervenções da bacia que é o que a gente vai conseguir com esse recurso aprimorar continuamente os procedimentos de repasse dos recursos da cobrança garantindo transparência e controle social então os recursos hoje o estado ele não tem agências de água pública então a gente faz por meio de contratos de gestão a gente precisa aprimorar cada vez mais a forma de repassar e acompanhamento desses recursos garantir que os recursos da cobrança sejam aplicados de forma assertiva promovendo a melhoria da bacia eu falo que tem que gastar mas gastar bem gasto não é professor? saber exatamente onde eu vou gastar o recurso para que as melhorias ocorram na bacia só te interromper aqueles recursos que se apresentou antes que são repassados e não são utilizados por que não é utilizado? é a dificuldade de execução de projetos? isso os recursos eles são repassados assim que eles arrecadados eles são repassados para as entidades equiparadas e foi necessário um período de amadurecimento dessas entidades nós temos hoje no estado a agência Peixe Vivo que é aqui do Velhas e do Pará a AGVAP que é lá do Paraíba do Sul a AGDOCE do Grande e a ABBA que é do Araguari ao longo desse período algumas conseguiram avançar um pouco mais e outras menos hoje a gente tem avanço em todas elas com aumento significativo da utilização desse recurso então foi necessário esse tempo de aprimoramento dos procedimentos a própria burocracia associada que na prestação de contas era o entrave do processo então nós estamos trabalhando internamente junto com as próprias entidades para aprimorar e garantir que esse recurso seja aplicado é o recurso que fica lá mas ele já poderia estar trazendo resultados efetivos para a Bacia modernizar a prestação de serviços por meio da incorporação de novos sistemas de informação e de suporte hoje tudo é inteligência artificial e tantas outras então a gente precisa também modernizar como que nós prestamos o serviço à sociedade revisar o plano estadual de recursos hídricos incorporando novos cenários e desafios como é a questão da segurança hídrica mudanças climáticas e tantas outras garantir a contínua atualização dos planos de bacia e sua implementação bem como no enquadramento eu preciso não só ter planos eles tem que ser atuais e estar sendo implementados bem como o enquadramento exercer as atribuições do órgão fiscalizador convistas a garantir a segurança de barragens de usos múltiplos um desafio grande também para a equipe modernizar e ampliar a nossa rede de monitoramento qualiquante tanto de águas superficiais e subterrâneas hoje a rede é muito boa mas é uma rede ainda convencional precisamos trazer a telemetria e também avançar na questão de águas subterrâneas aprimorar e integrar os sites do IGAM visando uma melhor experiência com usuários são sites que já estão um pouco defasados e a gente precisa modernizá-los garantindo uma informação de fácil acesso à população concluir a elaboração do plano mineiro de segurança hídrica e iniciar a sua implementação implementação essa que não é só responsabilidade do IGAM mas tem uma série de atores envolvidos e ampliar em parceria com os demais atores o programa produtor de água em Minas Gerais um programa que nós estamos apoiando imensamente junto com diversos parceiros FAENG é uma delas os comitês de bacia a agência nacional de águas enfim tantos outros que é uma forma de valorizar o produtor rural e ao mesmo tempo garantir a água em quantidade de qualidade para o Estado era isso muito obrigado pela apresentação estou à disposição muito obrigado ao Marcelo da Fonseca desde já falar que desafios são enormes mesmo com tudo que você e sua equipe já parabenizando pelo trabalho a gente tem acompanhado sabemos os desafios são enormes a gente tem até junto ao governo do Estado a secretária Marília buscando o plano de carreira a gente valorizar mais os servidores a gente sabe da competência do trabalho da dedicação que todo o SISEMA tem hoje com Minas Gerais sabemos da capacidade de cada servidor que nós temos mas a gente tem que buscar valorização cada vez mais para que a gente possa realmente ter mais motivação buscar os equipamentos adequados para a gente estar exercendo realmente esse trabalho então eu que agradeço a sua apresentação acredito que ainda vai haver algumas intervenções e perguntas para que a gente possa realmente sempre buscar o melhor e a segurança hídrica que realmente que nós buscamos para Minas Gerais eu vou passar a palavra agora para o Wilson Guilherme Acasso que ele possa expor também fazer algumas perguntas questionamento nós estamos aqui hoje em casa nós estamos aqui para dialogar e buscar sempre o melhor para Minas Gerais então tem a palavra o Wilson Guilherme Acasso bom dia presidente obrigado pelo convite para que o Fórum Mineiro de Bacias Hidrográficas que congrega os 36 comitês de Minas Gerais tivesse assento a essa mesa tão importante para que a gente possa debater professor posso te interromper só para cumprimentar os alunos do colégio Santa Maria unidade floresta estão aqui nos prestigiando o nosso futuro está ali então o senhor como professor sabe da importância dessa juventude que está chegando aí para transformar o nosso planeta então tenha a palavra muito obrigado pela presença de todos então deputado mais uma vez obrigado pela oportunidade dos comitês estarem aqui através do fórum sendo representado 36 comitês ainda ontem nós fizemos uma reunião com todos os coordenadores de fóruns do Brasil nós temos 27 unidades da federação e 19 fóruns presentes na verdade nem todos os estados já criaram os seus os fóruns e a gente vê por exemplo Rio Grande do Norte tem 3 comitês aqui nós temos 36 eu presido com muita honra também o comitê da bacia hidrográfica dos rios pretos paraibuna e mais 35 então veja que na verdade o Marcelo tem razão é preciso que a gente possa discutir mais a integração do território e é que deixar bem claro a junção de comitês não se está dando de cima para baixo está havendo uma discussão é claro com o apoio do IGAM mas há uma discussão da base para que se possa unir ou não então porque há anos anteriores tentou-se vir de cima para baixo e nós não aceitamos agora os comitês pela legislação em vigor eles são autônomos para discutir dentro da legislação vigente e como professor realmente eu fico satisfeito eu trabalhei durante muitos anos como professor do ensino na minha época era ginásia eu sou aposentado da Universidade Federal de Rio de Fora já há 25 anos mas eu passei grande parte da minha vida trabalhando com os jovens e exatamente eles que vão pressionar porque as gerações atuais ainda não sabem a responsabilidade que tem em relação à água então o futuro está ali e a gente espera que vocês cobrem dos gestores para que tenha água em quantidade qualidade porque a população muitas vezes pensa que a água nasce na torneira não nas minhas palestras eu faço isso é uma complexidade começa lá no Anacente se nós não cuidarmos daquela Anacente vai faltar água na torneira então é preciso que haja mais educação ambiental relacionada à água bom voltando aqui aos comitês deputados e senhores presentes o parlamento das águas eu acho que é a lei mais avançada do Brasil uma das leis mais avançadas do mundo porque o comitê ele tem a representação da sociedade civil as associações de moradores enfim a sociedade civil tem direito a disputar uma vaga em cada comitê a representação dos municípios é importante que as prefeituras estejam também imbuídas que o prefeito tem a corresponsabilidade o comitê não trabalha isoladamente com o município a gente trabalha num coletivo chamado Bacia Hidrográfico os alunos sabem que é um rio principal e vários afluentes então ali é o nosso território de discussão e é preciso que haja o envolvimento dos prefeitos a representação do estado a secretaria de educação os órgãos o IGAM etc estão lá sentados e o usuário porque na verdade os comitês que tem cobrança em Minas Gerais de 36 são parecem 14 3 ou 14 que tem a cobrança a grande maioria agora já foi implementado muito atrasado porque nós vimos a apresentação do Marcelo muito boa a gente quer aqui já agradecer a relação que a gente está tendo com o IGAM com o Marcelo aos trabalhadores lá do IGAM mas aqui Marcelo faltou uma questão e o deputado levantou muito bem a valorização dos funcionários você pode colocar as melhores tecnologias ali mas se não tiver a valorização dos funcionários nada vai dar certo e aqui eu quero fazer um elogio eu sempre faço nas nossas reuniões são verdadeiros abnegados eles entraram em greve o sistema por conta da necessidade por exemplo eu já conversei várias vezes com o Marcelo o número de funcionários para atender 36 comitês é claro que ele não atende só comitê mas o trabalho é muito grande e nós precisamos valorizar e ter mais funcionários trabalhando para que haja a gestão das águas é preciso então o número por exemplo eu vou citar o nome ele deve estar até nos assistindo que eu quero aqui aproveitar e cumprimentar aqueles que estão lá no norte de Minas nos assistindo nesse momento os comitês estão aí prestigiando a gente aqui o Eduardo que é lá do nosso comitê ele representa seis comitês ou oito parece como é que pode um funcionário sozinho dando conta de seis ou oito então ele passa mais viajando então eu estou dando um exemplo que é preciso aumentar esse quadro então o parlamento voltando aqui a lei 9.433 que é a chamada lei das águas ela foi publicada em 97 deputados e senhores e só agora que a gente está vendo a aplicação da lei nós estamos atrasados 26 anos a lei ela foi publicada em dezembro de 1997 e muitas das coisas que foi mostrado aqui e não é culpa do Marcelo é um processo histórico da falta de interesse dos gestores na questão das águas então tudo que está sendo falado aqui repito é importante mas está muito atrasado era preciso que fizesse antes para que hoje a gente não tivesse os rios como estão as nossas nascentes como estão como estão também as matas ciliares então há um atraso histórico obviamente está se recuperando o tempo perdido e é preciso deputado presidente que essa casa legislativa cobre mais do executivo nós vimos aí tem vários planos e eu vou citar aqui o Marcelo já o citou mas é preciso que haja mais recursos financeiros para a implementação desses planos então eu quero deixar bem claro que muitas das coisas que estão sendo discutidas agora e olha que Minas Gerais ainda é talvez um dos estados mais adiantados na política das águas a gente é modelo se aqui é modelo se imagina o resto nós tivemos agora em Natal o Marcelo estava lá também anualmente a gente faz um encontro das águas no encobre foi em Natal e a gente vê a realidade ontem nós tivemos a nossa assembleia do Fórum Mineiro eu vou citar o nome aqui o nosso amigo Antônio Vieira o Tonhão ele mostrou o que está acontecendo no Rio Paracatu hoje é uma coisa triste o Paracatu está secando literalmente deputado é preciso que a sociedade saiba disso eu estou pegando um exemplo o Rio Urucuio está seco então essas políticas repito estão atrasadas para beneficiar as nossas águas em quantidade e qualidade fora de mim aqui dizer que a responsabilidade é a gestão não é isso é um processo histórico pelo contrário eu já vou citar aqui um exemplo da agenda propositiva você devia ter falado deu Marcelo ele esqueceu porque a gente vê muita discussão nós fazemos muita reunião muitas delas sem objetividade nenhuma e aí Rodeste à parte eu elaborei um dia eu falei gente eu vou escrever alguma coisa como professor a gente gosta de escrever e terminou em 17 páginas e nós levamos para a diretoria levamos para a nossa coordenação colegiada que tem um representante das macro-base da unidade de planejamento por exemplo São Francisco tem um representante Paraíba do Sul tem um que sou eu já que tinham e assim vai e foi aprovado e nós mandamos lá para o IGAM porque existe o chamado CISEMA mas o que se nota na prática são políticas isoladas agora que eu estou vendo que está sendo reunido o comitê de bacia faz parte do CISEMA nós nunca fomos chamados para uma reunião coletiva então é preciso que a gente saiba porque água não é só responsabilidade do IGAM o IEF tem uma responsabilidade muito grande tem os objetivos específicos mas precisa de cuidar também das águas então a polícia militar ambiental o que está acontecendo com as águas subterrâneas nesse estado nós tivemos agora em junho um encontro lá em Caxambu o Marcelo Podica tinha outra agenda mas ele participou de ilha amarelo de forma indireta a questão das águas subterrâneas é uma coisa assustadora as autógrafas ali estão será que os autorgados estão cumprindo a lei porque é autodeclaração eu vi um matadouro fazendo autodeclaração e eu brinco o preço de um chifre do boi que ele mata 400 por dia paga a trimestralidade que ele paga para o uso da água eu vou repetir 183 reais por trimestre e autodeclaração então é preciso que haja mais fiscalização não só a polícia militar ambiental os postos artesianos estão aí surgindo de maneira assustadora e aqui eu presto homenagem a minha companheira Clegg está nos assistindo lá e ela só aí ela foi agredida porque tinha um cidadão furando um poço na calçada da cidade e ela foi lá criar a casa e foi agredida fica aqui a simbologia é preciso que eu estou vendo ali o Tiago o Tiago nos ajudou nessa discussão muito nas nossas reuniões então é preciso que a gente veja de maneira holística as águas não só com o IGAM mas todo o sistema tem a sua corresponsabilidade então eu fico aqui tranquilo de trabalhar com a instituição nós estamos aproximando e essa agenda propositiva eu tenho certeza que ela vai nos ajudar a gente pode porque o fórum não pode ficar além o comitê não pode ficar além o que está acontecendo e essa agenda propositiva eu conversei com o Marcelo acho que foi quinta-feira e foi aprovada agora ontem na nossa reunião a gente vai criar um grupo de trabalho dentro do fórum para trabalhar com o SISEMA e o Marcelo aceitou a ideia a gente vai fazer um GT para discutir esse documento porque nós tivemos resposta muito boa resposta mas algumas coisas não foram respondidas na nossa visão mas a gente está num processo democrático não adianta só ficando discutindo criticando etc se a gente não contribuir e se aquele documento e nós viu deputado nós fizemos tudo baseado na lei tudo baseado na lei tudo baseado na lei então é preciso que a gente possa construir um processo democrático republicano transparente para que nós tenhamos melhor melhor qualidade de água e quantidade bom eu estava praticamente de cama até a semana retrasada mas eu pedi a médica se eu podia estar aqui hoje por um motivo principal Fidro eu vi o deputado lá no dia do lançamento do pacto pelas águas eu estava lá e vossa excelência cobrou do governador e aqui a gente agradece eu citei isso e tenho citado muito que você cobrou desculpe vossa excelência você mas é tão jovem cobrou do governador de público o envio ou desarquivamento da nova lei do Fidro no dia 16 e 17 de março eu e esse cidadão aqui batemos de porta em porta nos gabinetes dos deputados porque a lei do Fidro é uma lei que não é para ser usada eu não sei como é que aprovar aquilo é uma aberração e ela foi prorrogada porque naquela época até 31 de março se nós não aprovássemos a prorrogação nós não essa casa nós íamos perder mais de 700 milhões de reais na época 714 que ia voltar para o caixa do governo então houve empenho aí mostra a parceria o empenho do fórum com o IGAM e nós conseguimos foi a luta árdua e aqui eu quero aproveitar certamente tem ata nessa reunião agradecer aos deputados que nos receberam muito bem eu falei e tenho falado essa casa está vendo que a água é de extrema importância é uma causa simpática deputado e eu quero aqui parabenizar os deputados que nos receberam nos ajudaram fica difícil aqui eu citar os nomes mas essa casa ela acolheu muito bem essa prorrogação e houve uma reunião extraordinária e foi aprovada por mais um ano mas e a nova lei do Fidro a nova lei do Fidro ficou parada é claro e quero deixar bem aqui patenteado essa lei teve a grande contribuição do Fórum Mineiro nós fizemos né Marcelo várias reuniões com a equipe né Tiago com a equipe do IGAM algumas coisas não foram inseridas na lei mas a gente vai continuar debatendo Marcelo sabe disso eu falei então essa lei que foi discutida debatida parece que na semana passada ela foi é saiu de gaveta a 2.885 e faça necessário e urgente que nós aprovemos essa eu vou pedir vênia como já diz os advogados eu não sou sou geógrafo eu queria trazer a república quanto que nós temos de saldo até a semana passada 744 milhões 601 mil 673 ainda tem mais 33 centavos é o saldo meus amigos esse dinheiro está parado há muito tempo as nossas bacias hidrográficas é então o presidente é uma coisa se você falar para o gringo que você está com 700 milhões de reais parado desde 2014 para aplicar as bacias hidrográficas para recuperação proteção desenvolvimento sustentável precisa de dinheiro e não é justo não é ético nós termos esse valor parado literalmente e nós precisamos de dinheiro porque muito do que foi mostrado aqui vai precisar de recursos financeiros porque a cobrança é um avanço Minas Gerais eu acho que é o primeiro estado a implementar mas tem bacia hidrográfica que vai recolher 120 mil reais por ano como é que você vai fazer política de recursos hídricos com 120 mil reais o meu comitê recolhe 1 milhão e 200 mil por ano e o ano por conta da covid recolhemos só 600 mil fica difícil eu tenho um funcionário para atender dois comitês Rio de Janeiro tem a média 7 funcionários para atender cada comitê e aqui eu tenho meio um para atender o PS1 que é o Preto Paraibuno e o outro meio para atender o povo Muriaé como é que faz e a burocracia do IGAM vai me desculpar para a prestação de conta ou coisa difícil os funcionários sabem disso não é culpa deles não para atender a legislação do IGAM para a prestação de conta meu Deus do céu iglosa daqui iglosa dali eu sou obrigado a viajar um ônibus de terceira categoria porque eu não posso viajar no ônibus executivo eu sou autônomo eu não ganho nada para isso eu fiz uma viagem eu sou representante eu estou contando esses casos eu tive eu tive que ir lá em no ô meu Deus lá em Lima Duarte no parque de Amnésia de Pitpoca eu sou representante lá e eu gastei gasolina a mais estava chovendo um carro mil eu tenho que viajar no carro mil uma chuvarada subindo ali eu estava com mais dois companheiros nossa senhora os cuidados subimos quando eu voltei chovendo mesmo aí veio eu tinha eu gastei gasolina a mais e eu tinha que pagar no meu bolso ah mas eu fiz um relatório bonito fiz como geógrafo tirei a altura peguei os dados meteorológicos da universidade pus tudo no relatório para mostrar eu falei eu não vou pagar pode mandar aprender que eu não vou pagar eu acho um desaforo eu tenho que pagar porque eu gastei um pouquinho ah e outra eu tenho que andar com gasolina não posso usar álcool umas coisas que não dá para entender ah eu não posso viajar depois o motorista pode viajar depois das 18 tudo bem aí tem que gastar mais uma diária eu sou obrigado a ficar por causa do motorista às vezes então essas coisas tem que ser mais sensíveis eu quero deixar bem claro que você lê e se o Rui Gano não é Rui Gano ou o Marcelo né bom então deputado eu gostaria de fazer uma reflexão para não só vossa excelência mas todos os deputados dessa casa e o público que está nos assistindo como é que estão as nascentes nas nossas bacias hidrográficas atualmente vamos fazer um uma simulação aí né como é que estão as nascentes como estão as matas galerias né chamadas ciliares como é que está a preservação da mata atlântica que nesse estado foi pioneiro no ranking dos 17 estados foi o estado que mais derrubou a mata atlântica quase 5 mil hectares o cerrado está sendo é o estado que mais está derrubando o cerrado no Brasil ele não tem maior área de cerrado mas os índices são assustadores e como é que está a qualidade das águas dos rios que passam nas nossas cidades o meu rio paraibuna que corta viz de fora deputado e senhores presentes que estão nos assistindo até o ano passado tratava 5% de seu esgoto como é que pode um município julgar 95% do esgoto na água eu vou repetir nós temos lá mais de 650 mil habitantes 95% do esgoto era julgado no rio paraibuna isso é um crime é um crime é crime ambiental quem permite julgar esgoto dessa quantidade aí precisa sim de outorga de lançamento dos efluentes nos nossos rios essa outorga tem que ser discutida e implementada já é claro que agora melhorou de 5 pulou para 30 qual a percentagem de esgoto tratado nesse estado 56% isso quer dizer isso quer dizer que 9 milhões e 400 mil pessoas estão lançando nesse momento esgoto nos custos d'água em pleno século 21 e vejo que Minas Gerais está bem na folha como os outros 9 milhões e 400 mil pessoas estão nesse momento julgando esgoto nas coleções aquáticas será que o Rio não tem direito à vida então já tem país que está adotando o Rio como com direito a ser vivo Rondônia tem exemplo tem um município em Minas que eu esqueci o nome nós vamos o Fórum Mineiro vai brigar por isso nós não podemos continuar matando nossos rios então eu queria fazer a imaginação e aí naquele dia do pacto lançamento das águas aqui em Minas pela governança das águas eu falei com a presidente da ANA aqui é chamada a caixa d'água do Brasil pode ver as macro bacias mandam lançam jogam água para outros estados então é preciso que os governantes e essa casa legislativa cobre mais o governo federal eles têm a corresponsabilidade de cuidar das águas em Minas Gerais não só em quantidade mas em qualidade nós temos que fazer o pacto de governança com os estados que recebem água nossa imaginemos colocar uma barragem na fronteira do Espírito Santo com Minas Gerais estou pegando uma utopia Minas Gerais com São Paulo Minas Gerais e aí vai então é preciso que a nação brasileira saiba que a caixa d'água está secando e se secar a água aqui vai faltar lá é preciso que os empresários saibam que o lucro deles está em multidágua é claro que muitos pagam mas muitos querem sonegar o pagamento pelo uso da água vou tirar a água do produto dele qual o produto que é produzido sem água então nós temos que fazer um debate profundo com a sociedade com os empresários com os governantes que é preciso pagar bem pelo uso da água eles tem que ajudar-nos na política das águas para a preservação bom, já estou terminando deputado então eu queria aqui fazer uma reflexão com vocês eu não vou me estender porque nem é tema disso mas mudança climática eu prefiro crise climática o que está acontecendo no mundo a irresponsabilidade dos homens chegou aí e aqui eu vou dar um exemplo prático eu morei a televisão mostrou semana passada eu morei na cidade de Tefé lá no meio da floresta amazônica eu morava em frente ao lago de Tefé esse lago tem uma largura média de 10 quilômetros profundidade de 20 metros média de 10 a 20 metros é um volume de água colossal ele secou 153 botos eu via botos lá toda hora 153 botos morreram eu estou pegando só um exemplo eu vivenciei lá 8 anos morando de frente para o lago o sol dos mais bonitos do mundo se nós não cuidarmos é claro que lá tem fenômeno ninho etc mas se nós não cuidarmos podemos chegar o que está acontecendo no Amazonas eu repito é uma complexidade de fatores mas nós temos que ter a nossa responsabilidade não só as gerações atuais mas com aquelas crianças que estavam sentadas há pouco ali então é preciso que a gente chame a atenção da sociedade para nos ajudar ela a água não é responsabilidade só do governo não todos nós e para terminar mesmo deputado chegou a semana passada retrasada nessa casa o Pelou o projeto da lei orçamentária anual para 2024 eu faço aqui um pedido quanto está destinado aí eu não sei como é que tecnicamente ou para a água ou para o meio ambiente a SEMAD é a segunda arrecadadora de recursos financeiros para o Estado a SEMAD é a segunda arrecadadora então é preciso que jogue percentuais de recursos financeiros para a política do meio ambiente não é justo você cobrar e ter lá uma percentagem mínima eu repito eu não sei os valores mas eu pediria Vossa Excelência como presidente dessa importante comissão fizesse você ter o direito de cobrar mais recursos financeiros porque foi mostrado plano saneamento básico importantíssimo plano de segurança hídrica vários programas de projetos e aí lá na nossa documento da agenda propositiva a gente colocou onde vamos buscar os recursos para implementar isso há um velho ditado que diz que papel aceita tudo mas é preciso que o IGAM o sistema o sistema tenha recurso financeiro para que a polícia federal não tenha a polícia federal lá onde nós temos lá um grande problema o Marcelo foi lá que é o uma repressa chapéu duas 50% da água de Rio de Fora vem desse manancial mansões e mais mansões com o Marcelo viu com os próprios olhos dele mansões e mais mansões sendo construídos na beira da represa como é que pode cadê a omissão do Estado dos órgãos de fiscal quem concedeu 50% da água de Rio de Fora vem desse manancial então é preciso que nós tenhamos deputado nesse Peloa orçamento para 2024 que vossas excelências vão aprovar esse projeto de lei vindo do governo anualmente ele vem eu repito você tem uma grande responsabilidade de nos ajudar enquanto presidente dessa casa sei do seu histórico fiquei sabendo da sua interesse de nos ajudar nas questões da água do FIDRO então eu faço uma reflexão para que a gente possa mostrar ao governo nós precisamos de segurança a população quer comida ela quer educação ela quer saúde mas ela tem que ter água porque se um que investe em água economiza-se quatro em saúde então tudo bem tem muito dinheiro para a saúde mas se a gente investir um na água nós vamos economizar quatro na saúde então deputado mais uma vez acho que eu me alonguei mas a emoção de estar aqui o meu filho falou pai quando é que você vai parar eu falei o dia que eu morri aí muita gente quanto você ganha eu ganho não eu pago mas eu faço com prazer eu falei eu morei na Amazônia e aí eu não quero me elogiar não mas a uma professora levantou a pessoa só deixou um legado aqui pra gente o dia que eu vim embora o senhor fez a gente gostar mais da Amazônia e o pessoal não tinha a noção do valor daquele patrimônio mundial eu tive o privilégio de morar lá no meio da floresta o senhor fez a gente gostar mais da Amazônia e eu quero que esses deputados a população saiba vamos gostar mais das nossas águas muito obrigado muito obrigado professor Wilson né essa aula que nós tivemos aqui agora né mas a gente tem cobrado a gente sabe da dificuldade do orçamento do estado não só o Cisema mas todos os outros setores do governo cobram mais investimentos e é justo a sua colocação da gente brigar pra que realmente tenha mais condições como o senhor bem fala né nós temos muita e pouca fiscalização então acaba que nesse momento a gente acaba perdendo o controle do que realmente foi aprovado e autorizado do que realmente está sendo utilizado então fica difícil realmente da gente ter essas condições mas a gente tem colocado o nosso posicionamento publicamente né pediu o governador a secretária Marília também o Marcelo com boa vontade conseguiram destravar o Fidro por parte do governo nós estamos aguardando ia ser votado essa semana ainda na comissão de Constituição e Justiça houve uma questão e foi retirada acredito que na semana que veio ou na outra vem essa comissão e a gente espera que o mais rápido possível a gente consiga no plenário aprovar e sim fazer algumas adequações buscando junto a Semad ao IGAM para que a gente possa desburocratizar e facilitar pode convidar a gente que a gente vem também viu doutor sem dúvida todo interesse nós vamos estar como você diz vocês fazem parte do SISEMA então não tenho dúvida que todos serão ouvidos para que a gente faça com que esse recurso seja utilizado a intenção que a gente quer é que realmente as bacias tenham condições de utilizar esse recurso tão importante que vai melhorar a vida de todos então agradeço as suas palavras eu vou passar a palavra agora agradeço o deputado mais uma vez a sua generosidade de a gente poder estar aqui estamos sempre à disposição aqui a Assembleia é a Casa do Povo e a Comissão de Meio Ambiente também está à disposição para quem quiser vir e debater e discutir os assuntos do meio ambiente então vou passar agora um certo contraponto ou não que é para a FAENG a gente sabe da seriedade do Toninho à frente da FAENG buscando e eu falo muito que os produtores na sua maioria que estão dentro da FAENG é o corpo técnico que existe hoje dentro da FAENG busca orientar e seguir os produtores rurais para que realmente como já foi colocado aqui nós precisamos de água para tudo então não adianta o produtor querer utilizar aquela água sem controle sem um corpo técnico porque senão ela vai acabar então a terra dele vai ficar inutilizada e não vai realmente poder produzir o que a gente precisa então vou passar a palavra agora para o Guilherme para que possa fazer a sua explanação Obrigado deputado de Torres bom dia trago aqui um abraço do nosso presidente Antônio Salvo para o senhor bom dia Marcelo professor Wilson Maurício aos que estão presentes e aos que nos veem através da TV Assembleia eu acho que a gente não tem contraponto eu acho que no fundo tem mais convergências do que divergências eu acho que a água como foi dito ela é fundamental para todo mundo nós não estaríamos aqui se não tivesse água dentro dos do que foi feito aqui pelo Marcelo a apresentação para benizar o Marcelo e a toda a equipe do IGAM pelo trabalho que é realizado e como já foi dito aqui pelo professor a equipe do IGAM apesar de pequena é uma equipe altamente qualificada e faz um trabalho que a gente fica vendo e não sabe como é que dá conta o Tiago toda reunião que eu estou ele está lá não sei o que Giane o povo aí todo e tem os bastidores ainda que a gente viu pelo número de outorgas aqui então a gente entende que o IGAM ele apesar da equipe que tem são poucos então a gente tem que valorizar a equipe do IGAM e precisa de mais gente para o IGAM que quem está aí então isso aí é um trabalho que deve ser feito tem que ser pensado e o Estado tem que valorizar a equipe e contratar mais gente que recurso hídrico é é um problema é é um problema não é a solução de vários problemas desde que seja feita uma boa gestão é e um ponto que o Marcelo falou é do plano mineiro de segurança hídrica eu acho que é um ponto um dos pontos fundamentais deputado o plano mineiro de eu falei segurança hídrica apesar de ser também mas é o plano estadual de recurso hídrico o plano estadual de recurso hídrico é ele é um plano que ele é feito visando o recurso hídrico principalmente mas todas as ações que a gente faz dentro do Estado elas são refletidas nas águas então esse plano de recurso hídrico a gente estava até falando eu falei isso no conselho estadual de recursos hídricos a gente fez uma oficina e nessa oficina a gente falou as outras secretarias do Estado tem que ter uma visão para esse plano de recurso hídrico quais ações que a secretaria está fazendo numa determinada região ou num determinado setor o que que isso vai afetar nas águas ou o que que essa ação pode ajudar no cumprimento do plano estadual de recurso hídrico e como a gente está aqui na assembleia eu gostaria de fazer essa mesma proposta para os nossos deputados toda ação toda verba que vai ser destinada para um para um projeto para uma ação para uma obra o que que isso vai afetar no nosso plano está de acordo vai ajudar no cumprimento de alguma ação isso é integração antes de eu destinar uma verba destinar um recurso eu pensar antes como que isso vai ajudar na nossa ação do nosso plano de recurso hídrico então eu queria deixar esse recado muito importante na nossa opinião e partindo aqui a gente viu o setor que eu represento o setor agropecuário que a FAENG representa é um setor que tem alta demanda de água e ele tem essa alta demanda de água é realmente mas é para produzir um alimento que é um produto nobre a gente na produção de alimento gasta-se água usa-se água melhor dizendo e essa água ela é transformada em alimento e para nós o uso da água ela não é só o uso ela antecede como o professor falou que a gente tem que cuidar das nascentes professor é antes da nascente a gente tem que cuidar do nosso solo que é ali que cuidando bem do nosso solo é ali que vai o resultado disso vai aparecer na nascente não adianta a gente ter uma torneira na analogia com a casa não é uma torneira pintada de ouro toda protegida se a nossa caixa d'água está furada então o solo é a nossa caixa d'água e a gente quando a gente fala muito em produção de água em infiltração de água no solo a gente pensa muito em mata em preservação que não está errado também é uma parte importante a gente tem inclusive uma legislação brasileira muito rígida nesse sentido a gente entende também que a produção de água ela tem que ser além das matas nas áreas produtivas então o uso adequado do solo e a gente precisa melhorar muito isso que a gente vê que a gente tem áreas degradadas no estado de Minas Gerais então isso vai além isso interfere diretamente na vazão dos rios nas águas subterrâneas então uma um problema que a gente vê tem melhorado em alguns pontos mas a gente está muito longe de ter uma abrangência grande nesse sentido que é a questão da assistência técnica com assistência técnica rural a gente vê que os produtores tem até um estudo que a gente fez dos produtores que tem assistência os que não têm assistência tanto na qualidade de vida na renda do produtor rural quanto nas ações dentro da propriedade dele em relação à sustentabilidade da propriedade que a assistência ela vê esse ponto então é um ponto que se a gente atacar a assistência técnica rural ajudando aí a nossa gloriosa emater que a gente vê é a mesma situação do igam muitos caras emater está em todos os municípios mas em muitos municípios é um técnico da emater por município hoje hoje o sistema FAENG-SENAR entrou na assistência técnica também há alguns anos e a gente vê os resultados são impressionantes quando a gente faz avaliação através do ISA que são os indicadores de sustentabilidade de agroecossistemas a assistência técnica a gente vê uma evolução absurda no nível de sustentabilidade das propriedades porque esses pontos são atacados então a gente vê que recurso hídrico no fim ele é o resultado de tudo que a gente faz no território um outro ponto que eu queria levantar aqui também é a questão da segurança hídrica aqui tem um plano que está sendo elaborado esse plano a gente entende ele como fundamental principalmente para a região norte do estado região norte Vale de Actiônia mas a gente vê também pelo que o Marcelo mostrou aqui as regiões que a gente considera que tem um volume de água grande já está tendo algum problema Triângulo algumas áreas na região metropolitana pelo volume de gente então esse plano de segurança hídrica ele deve apontar algumas ações de regularização de vazão de implementação de técnicas para infiltração de água no solo outro ponto importantíssimo que os municípios também devem se atentar a questão das estradas a gente vê as vezes o município faz uma estrada nova ela está lá em cima e o barranco da estrada vai só aumentando aquele barranco que está aumentando ali e a água está indo toda parar lá no rio assoriano rio então é um problema sério é um ponto importante que a gente tem que observar e depende dos municípios que estão aí na execução na maioria das estradas vicinais públicas municipais então são vários pontos que a gente tem que abordar e esse plano ele deve também indicar alguns locais para construção de barramentos que atendam populações barramentos de uso múltiplo que possa ter o maior aproveitamento dessas áreas e que esses barramentos eles possam além de regularizar a vazão trazer um desenvolvimento para os municípios e a região onde serão instalados então isso aí a gente vê como de grande importância esses barramentos são estruturas que às vezes são criticadas mas no entendimento ainda é a melhor forma de armazenamento de água aliado com diversas outras ela não é a única mas deve ser aliada e um outro ponto que eu acho importante a gente mencionar é a questão da vazão de referência do estado o estado tem alguns problemas de a gente já viu aí declaração de áreas de conflito por recurso hídrico se essas áreas nas mesmas condições estivessem outros estados talvez não estariam sendo declaradas como áreas de conflito por recurso hídrico devido a vazão de referência do estado de Minas Gerais ser a vazão mais restritiva não estou aqui fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim mas é uma vazão Minas tem uma vazão que dá uma certa garantia no fluxo dos rios então essa a Q710 que é a vazão que é utilizada no estado ela é uma vazão de referência que ela é muito restritiva o IGAM já vem apontando e eu acho positivo a Q710 sazonal mensal na Bacia do Rio Doce já tem eu acho que isso ajuda muito devido no mês que você tem mais água o empreendedor ele pode fazer o maior uso da água ele não fica limitado a vazão mínima então quando a gente fala em irrigação muita gente pensa que irrigação é colocar água na cultura quando está faltando então a irrigação é a gente colocar a quantidade adequada de água na planta para ela ter o maior desempenho muitas vezes a gente está no mês de janeiro mas é necessário que a planta seja irrigada então a gente pode ter um aumento de uma cultura irrigada nos períodos de chuva e uma que vai aumentar essa produção essa produtividade na área e no período de estiagem a gente pode ter uma redução de área e talvez o produtor ele não vai ter duas safras ou três safras dependendo da cultura mas ele vai ter uma safra bem feita e uma parte dessa área ele poderá utilizar como uma segunda safra ele não vai ter a área toda onde ele possa usar o tempo inteiro mas ele pode ajustar o seu planejamento para que ele faça um uso melhor dessa água nos períodos em que ela é mais no período que ele tem mais água então eu acho que isso ajuda muito no planejamento eu acho que vai ser uma tendência para todo o estado já começou em uma bacia e eu acho que isso já vai ser um ponto de grande ajuda e eu acho que deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui o professor esse é um contraponto que eu quero colocar o professor colocou aqui da outorga que muitas vezes não é fiscalizado é um processo de autodeclaração eu não me preocupo muito o usuário que é outorgado o usuário que é outorgado ele já deu o endereço já deu o cpf já deu a coordenada já falou para que ele está usando já falou para onde que ele vai usar o que me preocupa mais é quem não tem outorga o produtor irregular que é muita gente e a gente sempre que o IGAM divulga uma notícia uma matéria uma norma a gente faz isso com os produtores da palestra divulga também no nosso site tenta fazer essa ação para que mais pessoas busquem a regularização porque só através dessa regularização o IGAM vai conseguir fazer uma gestão mais eficiente e um outro ponto que eu queria colocar aqui aproveitando esse contraponto é a questão do relatório que o produtor tem que fazer em relação ao uso da água dele hoje a gente vê que o IGAM ao longo do tempo vem aperfeiçoando a gestão os equipamentos de gestão vamos dizer assim mas ainda a gente vê que muito do que o usuário encaminha para o IGAM ele fica lá e vai ser analisado só na renovação da outorga então o empreendedor ele gasta um recurso grande ele tem um trabalho que demanda um tempo para fazer esses relatórios essas preencher essas planilhas e isso tudo não está sendo usado na gestão então a gente espera que esses dados mesmo como que não sejam utilizados como dados oficiais do estado mas sejam dados que sejam considerados na gestão não só no momento da renovação porque quando ele é analisado só no momento da renovação o que a gente sente o que a gente vê que o empreendedor sente é que ele está só preenchendo um papel e se ele esquecer de preencher um dia ali ele não tem a licença renovada que é um outro ponto que a gente entende que tem que mudar não é porque ele deixou de preencher um dia um mês ou teve um atraso que ele deve ter essa licença essa outorga cancelada ou no caso da licença ambiental a licença cancelada a gente a gente vê também o IDAU já é um passo adiante disso mas a gente entende ainda que há espaço para melhorar e o IGAM já vem implantando agora também o MIRA que para as áreas que já estão em conflito e alguns outorgas de maior porte vão fazer isso através da telemetria a gente espera que os resultados sejam utilizados e entendemos também que isso vai ajudar muito na gestão de recursos hídricos mas eu acho que para finalizar que o plano estadual ainda é o nosso caminho e ele tem que ser referência e os planos dentro da bacia todas as ações tanto do Estado como as ações aqui da Câmara na destinação de verbas para projetos e obras ele deve ser analisado eu acho que o plano ele é um ele tem um conteúdo muito denso e nos indica as áreas mais importantes e prioritárias para o desenvolvimento dessas ações então eu gostaria de finalizar aqui com essa questão ah um último ponto que eu queria lembrei aqui agora não podia deixar de falar a gente fala muito hoje na agenda SG pagamento para o serviço ambiental a gente vê algumas ações mas a gente não tem isso esse custo esse custo da preservação da mata que o produtor tem lá esse custo ele fica todo para o produtor rural a gente tem que estabelecer um programa melhor de pagamento para os serviços ambientais eu não eu não entendo que esse programa seja a maneira mais eficiente através do do governo bancar isso como já tentou com bolsa verde é necessário uma quantidade de recursos muito grande mas a gente tem que desenvolver uma ferramenta que faça com que empresas ou instituições tenham como fazer esse repasse desse recurso com a certificação direta ao produtor rural de forma mais facilitada porque o que acontece é o seguinte a gente tem visto esse pagamento através de crédito de carbono em empresas muito grandes são empresas grandes que tem altos recursos e aí elas conseguem fazer tudo mesmo se não tivesse esse pagamento e os pequenos produtores que muitas vezes estão fazendo na propriedade ali tem a área aquela área que ele está deixando de produzir para preservar muitas vezes ela é o limite dele permanecer no campo ou deixar o campo e esse pequeno muitas vezes ele não está conseguindo atingir esse crédito então a gente devia buscar vias mais fáceis de conseguir e da mesma forma a produção de água técnicas que esse produtor faça que aumentem o aporte de água no solo consequente na água subterrânea e no defluvo dos rios também deveriam ser ter um aporte através desse pagamento dos serviços ambientais eu queria finalizar com isso que eu acho que isso é de grande importância tem um mercado que todo mundo fala na televisão mas a gente não tem visto esse mercado chegar no pequeno e no médio produtor então era isso muito obrigado aqui pelo convite muito obrigado ao Guilherme o seu contraponto até faz razão não é professor porque realmente quem tem autógrafo ainda tem uma certa responsabilidade o CPF como diz o Guilherme está lá o problema e aí mais uma vez voltando na falta de servidor de valorização que a gente não consegue acompanhar todos os postos artesianos todas as autógrafas que existem hoje no estado de Minas Gerais mas a fala do Guilherme mostra realmente a complexidade nós temos que cuidar do solo das matas cuidar da água e realmente de ter essa parceria entre a Secretaria de Agricultura a Secretaria de Meio Ambiente para que realmente os técnicos da Hermatec são muito eficientes ótimos servidores tenham também essa capacidade e conseguir chegar nos produtores e mostrar como fazer a utilização melhor da água talvez não necessidade de tanta água para aquela produção às vezes nós estamos perdendo nesse ponto e como ele colocou muito bem e eu sei disso que a gente acompanha as outras comissões aqui da casa às vezes tem um técnico da Hermatec também para cuidar de 100 produtores então não tem capacidade humana para dar realmente uma assistência de qualidade ao produtor rural então sem dúvida esse plano tem que ser discutido como foi colocado em todos os setores em todas as cadeias produtivas para que realmente a gente tenha o uso mais consciente da água e consiga preservar e voltando a fala do professor realmente nós somos a caixa d'água do Brasil tudo nasce aqui mas nosso São Francisco por exemplo vai daqui deságua lá no mar daqui até lá e ninguém é responsável para a manutenção da nascente e dos seus afluentes até chegar lá então acho que é importante a sua fala desse questionamento que a gente tem que levar esse debate a nível federal para que os outros estados também tenham essa responsabilidade e nos ajudem a manter um bem que é fundamental para eles lá também então vou passar a palavra agora ao Maurício Nicolau coordenador regional da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas Núcleo Minas Gerais tem a palavra bom dia a todos quero agradecer a toda a mesa aí em nome do deputado Tito agradecer principalmente dessa possibilidade de estar aqui falando sobre o recurso hídrico a Abas ela é uma associação técnica onde a gente preza pelo conhecimento e quanto mais pessoas falando da nossa água subterrânea porque a água superficial todo mundo enxerga e o nosso grande desafio como Abas como sociedade é mostrar o nosso invisível tornar ele visível que é a nossa água subterrânea e eu enxergo assim para tentar a gente entender o que é essa água subterrânea nessa gestão do recurso hídrico eu enxergo que o Estado ele está já caminhando ele não está mais engatinhando a gente está bem à frente existe ferramentas para a gente trabalhar peço também desculpa que eu estou com a voz um pouco eu fiz questão de vir também estava com um problema de saúde mas se é para falar de água se é para falar de recurso hídrico a gente tem que fazer um esforço como o professor bem disse a gente tem que estar à disposição porque tudo leva água tudo é gerado com água nosso corpo a maior parte é água então assim Minas Gerais eu entendo que ela já está caminhando ela existe muitas ferramentas como já foi citado aqui pela mesa que está olhando para esse bem e essa gestão hídrica ela é significativa porque além do que foi citado aqui da capacitação dos técnicos que tem que conseguir avaliar esse recurso avaliar essa integração entre a água subterrânea a água superficial fazer essa gestão hídrica do ciclo hidrológico eu tenho que também fazer a sociedade entender do que eu estou falando e o IGAM está com ferramentas para que isso aconteça o IGAM procura muito a ABAS principalmente o núcleo Minas Gerais tanto para capacitação quanto para participar dos grupos técnicos normativos que vem sendo desenvolvidos durante os anos e teve uma intensificação muito grande ultimamente então a gente tenta estar junto para elucidar como a ABAS é uma associação técnica a gente tenta lá mostrar o que é essa água subterrânea o que é a nascente quando eu tenho que ter essa interação saudável e sustentável da nossa operação de seja agro seja mineração seja ela desenvolvimento urbano Minas Gerais foi elogiada pelo IPT Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo porque a gente existe uma ferramenta dentro do IGAM que é a ferramenta de pesquisa hidrogeológica então quando o IPT viu essa ferramenta e viu como o IGAM utiliza essa ferramenta para conhecimento porque é o que a gente precisa que foi bem colocado pelo Marcelo e por todos de certa forma aqui da mesa que a gente tem que ter o que? o conhecimento falar sobre esse conhecimento e monitorar esse conhecimento monitorar como está andando essa interação hídrica e o IGAM a partir de um momento que essa ferramenta surgiu para a mineração a interação da mineração com a água subterrânea o IGAM entendeu que poxa não é só a mineração que interage com a água subterrânea mas sim o meu desenvolvimento urbano se eu já tenho a ferramenta por que não aplicar e aplicou o meu agro também se ele está usando e está crescendo no meu estado que é uma coisa ótima para todos por que não já tendo essa ferramenta e não aplicar também porque a gente tem que ter essas soluções ter pessoas que consigam falar do recurso trazer informações para capacitar outras pessoas que consigam ainda falar desse recurso indo um pouco no viés dessa questão de não só gerar conhecimento mas também de fiscalização a Abas hoje está junto ao CREA para a questão de que eu também sou a favor das outorgas e de quem registra na outorga porque lá a gente já está registrado e tem o CPF e a gente tem como rastrear e a Abas pensando nisso junto com o CREA tem um projeto que já vem andando que é tentar acabar com essa clandestinidade de perfuração e de poços porque o que que é qual que é o primordial da interação da água subterrânea é o que que a gente tira ali de DNA onde a gente vai buscar a informação é quando a gente faz um furo então esse furo tem que ser muito bem acompanhado muito bem planejado e os órgãos responsáveis tem que estar ciente desse furo então assim essa clandestinidade ela é prejudicial por conta que a gente foge do controle a gente vai ficar sem controle de algo que a gente precisa enxergar até para que aqueles dados ali estejam 100% monitorados com certeza porque o monitoramento porque o monitoramento seu deputado é o que vai fazer com que a gente tome a decisão mais rápida e mais assertiva porque o monitoramento ele vai trazer o dado hoje como o Marcelo colocou a gente tem capacidade de trazer esse dado em tempo real quando eu vim para Minas Gerais há mais de 10 anos atrás a questão de tecnologia não estava tão assim vívida nas nossas vidas e assim a gente entende que o privado ele tem muita informação tem muita informação e com essa informação o Estado consegue tomar decisões a gente consegue tomar decisões mais assertivas com o nosso recurso hídrico que hoje é aí o que a gente está vendo no mundo que é é o que caminha para tudo para a solução aí da humanidade deixa eu ver aqui com a minha colinha também e assim eu sei que eu fiquei por último para falar perto da hora do almoço acho que todo mundo aí também está ávido mas a situação importante é o seguinte a gente não vai conseguir correr uma maratona se a gente lá atrás não começar a engatinhar não começar a andar aprender a correr para correr essa maratona eu vejo o IGAM lógico que no caminho a gente vai tropeçar cair e ralar alguns joelhos por isso que o IGAM eu vejo eles estão tentando envolver a sociedade estão tentando envolver as associações até para ser mais assertivo nas decisões que eles têm que tomar quanto ao recurso hídrico vejo uma das ferramentas que eu não podia deixar de citar que eu levanto essa bandeira junto com o professor Ricardo Irata que é uma referência em recursos hídricos subterrâneos no país e fora do país que é a questão da recarga artificial regerenciada o IGAM já está enxergando isso o Ricardo Irata o professor ele até falou nossa Minas Gerais de novo saindo na frente então assim a partir do momento que eu consiga fazer a gestão do recurso hídrico entre água subterrânea e água superficial que ela se complemente e associado a isso eu pensar num recurso que eu consiga aumentar facilitar o meu armazenamento subterrâneo como bem colocado aqui pelo nosso amigo Guilherme a gente vai conseguir fazer essa gestão do recurso mas antes eu vou bater na tecla voltar lá na primeira fala do professor e do Marcelo a gente tem que capacitar os técnicos e para isso aí o pessoal já falou bastante tem que ter recurso não adianta a gente tem que falar com a sociedade mostrar com a sociedade o que é o recurso e o que está sendo feito então acho que esse era o meu recado final e obrigado nós que agradecemos Maurício pelas suas palavras nós vamos caminhando pelo fim aqui mas até para que a gente tenha isso e fique registrado aqui na Assembleia seja transmitido até perguntar para o Marcelo ou para o professor o Wilson também o Maurício o Fidro hoje nós temos uma grande questão hoje em Minas Gerais que é o saneamento básico foi citado aqui o nosso maior desafio um dos maiores desafios que a gente tem é o saneamento básico que estão hoje a falta dele tem afetado diretamente as nossas bacias e até para poder entender o recurso do Fidro que se Deus quiser nós vamos aprovar ele rápido e tentar desbrocar o máximo possível para a gente utilizar esses recursos e eu acho que esse recurso vai ser melhor aplicado e que vai ter retorno efetivo na vida das pessoas há um conflito de interesse de alguma forma no sentido por exemplo de fazermos saneamento básico nós vamos fazer uma ETA uma ETE vamos conseguir executar isso e ser a Copasa que faz a gestão disso como existe uma sobreposição de de algum sentido esse recurso pode ser enviado para a Copasa ou a Prefeitura executar ou alguma entidade nesse sentido só para que realmente a gente entenda porque a gente é procurado na comissão todos os deputados da casa buscando recursos para saneamento hoje é o interesse de todos que o município tenha saneamento básico e como a gente já colocou aqui não tem recursos no estado para que a gente consiga muitas vezes a Funasa tenta fazer com os municípios de menor porte algumas tem sido executadas na própria bacia do Rio Doce essa confusão de renova que não faz praticamente nada mas eu vi alguma coisa sendo feita São José do Goiabal foi uma que foi feita recentemente com esse recurso teve aqui agora há pouco cumprimentei o prefeito Sem Peixe que está ali a cidade é sem peixe mas depois de um tempo que ficou sem peixe mesmo viu professor porque é banhado pelo Rio Doce então não era sem peixe antigamente mas infelizmente ficou então a gente vê algumas prefeituras nos buscando ajuda para que realmente a gente consiga levar saneamento básico para os municípios é possível que a gente consiga de forma célere colocar recursos nesses municípios através do FIDRO para execução de saneamento básico certo um dos eixos de financiamento do FIDRO é exatamente saneamento ele pode ser captado pelo município a gente tem recursos tanto não reembolsáveis como reembolsável então na medida que dependendo do tipo de captar de a gente que estiver captando recursos ele vai para um ou outro e quando se o recurso for para algum município que tem concessão independente de ser Copasa ou qualquer outra tem que ser tratado para esse investimento não ser computado na tarifa ou na hora de uma eventual rescisão contratual mas hoje já existem mecanismos de regulação que permite deixar esse recurso não como investimento da concessionária porque não foi fora de toda amortização ali do investimento enfim também na questão dos custos então é possível sim e um dos objetivos do fundo é exatamente trabalhar o saneamento seja saneamento rural seja saneamento dos pequenos municípios que às vezes nem concessionária ainda tem para agilizar a universalização do saneamento sim ótimo quer complementar alguma coisa o Marcelo já disse é importante que os prefeitos saibam porque o saneamento é responsabilidade da prefeitura a prefeitura não tem dinheiro nem para pagar funcionário como é que vai fazer grandes projetos ou parcerias através de associações etc se não tem recursos técnicos a prefeitura com 3 mil 4 mil habitantes não tem profissionais capazes daí a importância da associação dos municípios então o recurso pode também mas aí também tem outros instrumentos o deputado ela é da Bacia do Doce eu morei lá em Caratinga durante 3 anos era da diretoria do Doce e o Doce está dando um exemplo muito bonito como já tem lá no Paraíba do Sul que é o pró-tratar eu vou dar só um exemplo no meu comitê dos 70 milhões disponíveis há 2 anos atrás nós levamos 50 milhões trabalhando com os prefeitos cobrando da GVAP e 50 milhões e 70 disputando com São Paulo e Rio de Janeiro mas aí a gente foi atrás do prefeito é obrigação sul você tem que estar lá e tem que ajudar então eu acho que esse recurso pode ser aplicado agora nós temos que cobrar mais da Copasa a Copasa só quer o filé mignon da cidade a zona rural é zona rural para que eu vou investir lá deixa eu vou usar um termo bem chulo para entender joga o cocô na fossa lá e pronto não é por aí e vai ficar pior se privatizar então nós temos que ter cuidado né de a Copasa ter também porque ela faz convênio com o prefeito obviamente atender a zona rural fica mais caro então deixa força mesmo e os rios nascem na zona rural as nascentes estão lá na zona rural né dificilmente vai ter nascentes na cidade as nascentes na cidade foram todas entupidas então é importante que os prefeitos né em convênio aí com contratação de empresas ou associação de prefeituras né os como é que fala os convênios que tem né as prefeituras então para fazer projeto e buscar o recurso né ele é de extrema importância que esse recurso chegue lá na base para que nós tenhamos melhor qualidade de água muito obrigado professor Marcelo né perguntar os nossos convidados se há mais alguma coisa a ser colocado nós vamos caminhando pelo fim e agradecendo a presença de todos dizendo mais uma vez que essa comissão está aberta a todos é às vezes está muita correria que eu falo que assumi a comissão em fevereiro estava conversando com a deputada Beatriz Serqueira que eu dei uma saídinha rápida e fui numa outra comissão ali e a Tassista está passando de mim agora todo dia tem reunião mas que realmente é um tema que demanda muita atenção né às vezes a gente recebe pedidos de ambientalistas de produtores rurais e de todos os setores então a gente busca ouvir a todos buscando a melhor forma não tenho dúvida que a Assembleia de Minas hoje conduzida pelo presidente Tadeu Martins Leite tem sido proativa votando os projetos deixando com que realmente o plenário seja soberano e defina as políticas do nosso estado e sem dúvida a gente tem visto que as coisas tem funcionado então todas as comissões o plenário tem sido uma atenção muito grande para que a gente vote projetos de lei façam com que realmente esses projetos sejam efetivos na vida das pessoas então é o que a gente busca aqui na comissão democraticamente ouvindo a todos contrapontos fazendo com que realmente as discussões aconteçam e que a gente busque realmente sempre o melhor para a população então agradeço aos convidados aqui presentes aos servidores do IGAM aqui presentes saibam que esta comissão também é parceiro de vocês estamos aqui à disposição para buscar o melhor para cada um de vocês então presidente deixa eu quebrar o protocolo fazer um pedido sem dúvida à vontade professor obrigado e não foi falado aqui a relação da mineração com água nós moramos num estado que tem minas gerais e o que está se vendo por aí as licenças de mineração Serra do Corral está ali para mostrar então é preciso que se veja o que é que aconteceu eu estava lá na bacia do doce quando eu crime ambiental não é acidente não crime ambiental de Mariana 17 pessoas ou 19 mortas crime ambiental de Brumadinho quase 300 pessoas mortas os moradores lá de Mariana das comunidades até hoje não receberam suas casas oito anos depois a tal de renova renova o que depois de oito anos não construíram 200 casas para os pés de barro como eram chamados os pobres coitados lá em Mariana cadê a fiscalização disso gente uma empresa que está gastando dinheiro atividade de meios comprando um carro zero quilômetro e não consegue fazer 200 casas para os moradores que estão morando na zona rural uma cultura totalmente diferente então deputado eu pediria também essa comissão que começasse a chamar as mineradoras não é culpa só da agricultura não as mineradoras o que elas estão fazendo com as águas de Minas Gerais inclusive levando água através dos minerodutos águas das minas levando lá para o Espírito Santo e não é pouca quantidade de água não por dia então nós temos que começar a debater isso também será que os outorgados da mineração estão pagando por essa água que nós estamos mandando lá para o Espírito Santo ela chega lá suja mas ela pode ficar limpa então eu presto aqui homenagem àqueles que foram atingidos pelos crimes ambientais de Mariana e de Brumadinho e cumprimentar meus amigos e presidência dos comitês que são todos nós somos voluntários e de outornamento estamos ali tomando conta das nossas bases hidrográficas muito obrigado presidente obrigado professor cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos nossos convidados do público presente convido os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.